Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Tudo bem? Que bom cumprimentar você em mais uma manhã. Seja bem-vindo aqui ao Projeto Primeiro Deus. Todos os dias, um pequeno vídeo de reflexão em um texto da Palavra de Deus. Eu queria pedir uma gentileza para você. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito ainda. Ative o sininho para receber as novidades. E não deixe de dar o seu like também. Dê o seu like porque ele é importante para o nosso canal. Porque esse vídeo pode servir de referência também para outras pessoas. Hoje vamos refletir em um texto do Salmo 24. E eu queria ler aqui no Salmo 24 os versos 7 a 10, que diz assim. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Certamente você já leu esse Salmo. Esse Salmo fala a respeito da entronização de Cristo. Se o Salmo 23 é, quem sabe, o Salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo do Bom Pastor. O Salmo 22 é o Salmo do Messias Sofredor, onde são apresentados os detalhes da crucifixão. E o Salmo 24 fala a respeito da entronização de Cristo no Santuário Celestial. Você vai se lembrar que no exato momento da morte de Cristo, o véu do Santuário rasgou-se de alto a baixo, significando que o templo aqui da Terra não teria mais função. Todo o sistema sacrifical, todos os ritos e cerimônias, todas as festas que eram celebradas para o povo judeu, encontraram seu cumprimento em Jesus Cristo. É por isso que a partir desse momento, nós não mais precisamos sacrificar animais, porque Jesus agora deu sua vida por nós na cruz do Calvário. E completada a sua missão terrestre, depois de 33 anos ausentes do céu, é hora de Jesus voltar para casa. O cântico que eu li hoje, fala a respeito da recepção que foi preparada para Jesus. De um lado, os anjos cantavam, Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Do outro lado, os anjos perguntavam, apenas para ouvir o nome de Jesus, Mas quem é o Rei da Glória? E os outros anjos respondiam, O Senhor, forte e poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Era hora de Jesus voltar para casa. 33 anos Ele havia estado nesse mundo. Ele assumiu a nossa natureza, assumiu o nosso pecado, e morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Que tal hoje nós agradecermos a Deus por seu imenso sacrifício em esvaziar-se de si mesmo, como diz Paulo aos filipenses, assumir a nossa culpa, pagar o preço do nosso pecado, e hoje nos ofertar tão grande salvação. Vamos agradecer a Ele por isso hoje? Nosso Pai querido, muito obrigado pelo grande sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado pelos 33 anos em que o Senhor esteve encarnado. Muito obrigado pela natureza humana que o Senhor assumiu e jamais deixará de ser Deus homem. Somente um grande amor poderia levar alguém, levar um Deus, a fazer o que o Senhor fez por nós. Por isso, nesse dia, aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém.